Quando a gente está falando da lei de incentivo à cultura, importante dizer, porque como você comentou, de escola, a administração pública direta não pode participar, mas aí a gente tem nas escolas a associação de pais, e então foi por meio dessa associação que você conseguiu apresentar esse projeto e está executando, ele está em ação até hoje. Ele está até hoje, então hoje nós já estamos no quinto ano, e assim, a trajetória disso que foi? Eu me aposentei, saí em 2017, porque daí eu comecei a gostar muito, daí eu comecei indo para o escritório, às vezes eu trabalhava em casa, atendia o cliente, e surgiram muitos projetos. Nossa, eu cheguei a ter assim mais de 30 projetos, tá? E aí, eu sei dizer que veio a pandemia, né? E aí, deu um bong, fechou tudo. A gente não podia praticamente mais fazer nada. Eu fiquei muito, muito limitada, né? E aí eu pensei, eu tenho que... E também, a gente tinha que criar algo novo, porque vinha os projetos, mas era mais você criando através do online, né? E você tinha que fazer tudo online. Então, eu comecei a estruturar a questão dos projetos e comecei a procurar, então, o coach, né? Porque, como eu já tinha me aposentado, eu queria um equilíbrio de vida, por isso, como os projetos eu já vinha apresentando esse equilíbrio na gestão dos projetos, eu busquei isso no Life Coach, né? E daí, eu fui fazer a formação lá. E aí, eu reduzi os projetos. Falei com a Shirley e disse, ó, Shirley, eu vou começar... Eu tô me estressando muito. Eu quero... Estava com alta demanda? É, tinha muita demanda de se eu vou começar a ficar com menos projetos e eu vou fazer... Eu vou trabalhar com serviço de consultoria. Sim. Que era o quê? Então, eu elaborava o projeto com o cliente, né? Eu acompanhava esse projeto na captação dos recursos e também fazia, junto com ele, a execução do projeto e depois a prestação. Isso junto com a esquadra, né? Que nós fazíamos, eu e a Shirley, no início e até hoje. É assim, né? Sim. E assim é que surgiu esse meu... Tua trajetória. A minha trajetória. A tua inserção no mundo dos projetos. É, hoje eu já estou, desde 2014 já, iniciando. Mas que a gente se conheceu e começou 2016. Daí a gente também foi... Começamos com algumas formações que no início... Sim. Depois veio o Jonas e assumiu essa parte, né? Mas eu ia muito contigo. A gente foi a Curitiba. Porto Alegre. Porto Alegre, Vacaria. Sim, verdade. Fomos na jornada, lembra? Isso, que até a gente se conheceu lá. E de lá tu já começaste a trabalhar aqui, né? A esquadra puxou, né? Ela vai puxando as pessoas, ó. Puxa a Mironi, puxou o Jonas, ó. Assim a gente vai... É isso mesmo. E daí que eu comecei... A Shirley também tinha outros propósitos para estender aqui. E praticamente entramos... Eu entrei um ano antes, eu acho, né? Sim, sim. E a gente entrou juntos. Isso aí. É. Começou em 2016, eu comecei. E eu hoje, eu faço mais, então, esse tipo de trabalho. Eu personalizo o projeto do cliente. Então, eu realizo o sonho dele. Ele fala para mim. E assim, eu faço um trabalho diferenciado nesse sentido. Porque eu curto muito construir esse projeto, né? Então, eu materializo o sonho dele. Depois, a gente vai juntos buscar a captação do recurso. Sim. Certo? Legal. E daí, feito isso, eu junto com ele, a gente faz toda essa trajetória. A Shirley é praticamente toda a parte de sistema, né? E a gente acompanha esse projeto com tudo. Até o final. Até o final. Ele sai redondo. Sim. Legal. Que bom. Que bom. E é isso. Eu amo o que faço. Eu ia perguntar para a Mirônia como ela chegou no mundo de projetos. Mas ela já foi... Ela já respondeu, né? Já adiantou a situação. É porque ele fez parte da trajetória. Da trajetória profissional. Fez parte dessa trajetória. E você comentou, Mirônia, ali, já que eu não vou fazer essa pergunta do mundo de projetos. Você falando, eu fui, né? Tendo a curiosidade de fazer algumas outras perguntas. E como você falou ali, quando você estava na gerência ali, né? Da educação. Você se tornou conhecida. E isso te abriu as oportunidades. Sim. E você consegue lembrar, enfim, ou falar quais os municípios que você começou a fazer os projetos? Que você tem projetos ainda de execução? Eu comecei em Rio dos Cedros. Daí, de Rio dos Cedros foi um sucesso o projeto, né? Daí, vim a Timbó. Timbó, hoje eu tenho praticamente cinco projetos, né? E o Marcosau era de Indaial, né? O Marcosau de Indaial. Foi em Indaial. Daí, Rio dos Cedros. Rio dos Cedros, já falei, né? Benedito Novo. Rodeio. Aí, Rodeio. Ascurra. Blumenau. Sim. Florianópolis. Joinville. Sim, verdade. Muito lindo. São João. Sim. Tem uma outra cidade que é bem longe. A Janaína também é em Rio do Sul, né? É, Rio do Sul. Enfim, praticamente... E assim, um ia indicando para o outro. Exato. Mas, assim, aquilo que foi, né, Shirley? Esse trabalho de acompanhar o projeto. De estar por perto. É, porque, na verdade, a pessoa, quando ela começa o projeto, não é só você fazer o projeto, cadastrar e pronto. Sim. Né? Tem toda uma trajetória nesse projeto que, quando a pessoa não... Sim. Ela é leiga, para ela é difícil, né? Até para estar atendendo toda a demanda que pede, né? Mãe. Amém. Sim. Amém. Amém. ...